Música São 11 horas e 52 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade Eu quero saber se já estamos com o Márcio Azevedo na linha Ele está em Iranduba e vai trazer informações que daqui a pouco nós mostramos para você umas imagens de manifestação de estudantes lá de Iranduba que estão sem a rota Simplesmente a prefeitura parou de pagar a rota São estudantes universitários que precisam da rota para poder ir até a universidade e não conseguiram mais ir porque a prefeitura parou de pagar essa rota O Márcio está lá acompanhando tudo e ele vai trazer os detalhes para a gente Márcio está me ouvindo? Oi Márcio, estou sim Bom dia Márcio, como é que está a situação aí? Eles ainda estão fazendo manifestação ou já paralisaram a manifestação? Márcio, eles continuam, eles apenas saíram de frente da sede da prefeitura porque não conseguiram conversar com o prefeito, secretários responsáveis e principalmente vieram aqui para a rotadora que é a principal acesso, entrada e saída do município de Iranduba e fecharam o pé, está gerando uma confusão, uma animosidade entre os estudantes e motoristas que estão tentando sair e entrar no município O motivo é que desde a semana passada o prefeito, que foi o mais conhecido, que é o nome político dele cortou as sete rotas que levavam 400 estudantes de Iranduba para Manaus para fazer faculdade e eles tentaram recorrer disso, mas pelo visto não conseguiram Eu vou conversar com o Eduardo Rodrigues, que é vice-presidente da Associação dos Universitários aqui Eduardo, na verdade, se chegaram a ser recebido pelo prefeito, por alguém da prefeitura vai aplicar o porquê do porte desses ônibus? Não, não foi recebido pela prefeitura Ainda o próprio secretário da Casa Civil, na pessoa do senhor delegado Jorge Gomes ele falou que a gente tinha que entrar com uma ação no Ministério Público porque ia ser bem, ia rever a nossa situação Ele não nos deu uma posição favorável A gente foi pego de surpresa, na quinta-feira passada um empresário da rota dizendo que a rota ia parar Nós, como universitários, nós exigimos o direito, como liderança estudantil de que nós temos a lei municipal que a gente fosse aprovada e funcionada pela ex-prefeita Maria Madalena de Jesus Matar E nós temos também o setor de alô anual de R$ 800 mil R$ 800 mil publicado no dom do setor que está no setor de curva dos municípios do Amazonas Nós, como liderança estudantil, pedimos esse setor do município de Anduba aqui na interdição da sede do município que ele possa perder a situação coisa que ele não nos atende a gente como categoria ele simplesmente, estão daqui na tela, secretária tamagiana ele simplesmente cortou a nossa rota Então, para que possamos ao vivo para o estado do Amazonas, que a amiga Marcia e nós do movimento acompanhamos o movimento dela nós precisamos ao vivo no programa do SBT, que a gente possa ser ouvido pela sociedade amazonense e pelos movimentos estudantis que são construídos Muito obrigada a todos Bom, Marcia, aí a gente ouviu o Exato, né, o Exato Rodrigo que é do presidente e dos aniversários e nesse momento está começando um empurro-empurro, um bate-boca aqui porque realmente os ônibus estão passados as pessoas estão querendo passar e eles estão reivindicando fecharam aqui a avenida, botaram o picado meus galhos e a situação aqui é bem delegada e não tem um policial para dar segurança aqui no local para não ser três guardas municipais estourados no muro subando o dindim, Marcia Marcio Azevedo, muito obrigada por trazer essas informações para a gente ele vai ficar lá acompanhando toda essa notícia para outras informações no Jornal em Tempo às 6h15 da noite agora é impressionante como o mais fraco sempre é sacrificado vai, está lá o prefeito fazendo a conta lá de Iranduba pá, 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 vamos cortar a rota corta a rota, corta a rota não dá para diminuir isso aqui não não dá para diminuir aquilo ali não não, vamos cortar a rota dos estudantes como que sempre é sacrificado o braço mais forte como que sempre é sacrificado a corda que está mais fina é impressionante como a gente vê isso todos os dias e como que o poder público sempre escolhe o prejuízo do público sempre escolhe o prejuízo da população é impressionante isso aí está lá, os estudantes nesse sacrifício todo Iranduba é a região metropolitana daqui da nossa capital a gente sabe que para poder vir aqui para Manaus mesmo que seja perto, com rota, facilita muito a vida dessas pessoas facilita muito a vida desses estudantes para poder concluir em um nível superior a gente sabe que às vezes até quem tem faculdade não tem emprego não tem emprego imagine você que está vendo essas pessoas aí tentando concluir o nível superior e a prefeitura faz o investimento a Nilza está muito bem me ajudando aqui olha aí, a Nilza está me ajudando aqui dizendo a prefeitura com cabeça no futuro, pensando no futuro o problema é que os nossos governantes poder executivo, estadual, municipal ele é muito mediatista é aquela pessoa que quer um resultado mediato ali, na hora não pensa que são profissionais que no futuro vão colaborar com a própria cidade não pensa que são profissionais que ele está investindo para poder gerir, gerenciar no futuro e melhorar as condições de vida da cidade e não pensa também que são pessoas que não vão entrar na criminalidade são pessoas que não virarão criminosas e portanto, não gerarão todo um prejuízo para a nossa previdência social porque o preso recebe auxílio a família do preso recebe auxílio é um monte de gente que vai deixar de causar esse custo para a gente cada preso dentro de uma penitenciária nos custa dinheiro a gente paga o preso que está lá dentro e paga a família do preso então, é falta de pensar no futuro é falta de programar a geração do futuro é falta de programar as pessoas para o futuro o Márcio Azevedo está lá vai acompanhar tudo isso vai ouvir as pessoas que estão lá para poder tentar entender e principalmente vai tentar ouvir o prefeito vai tentar ouvir o que a prefeitura tem para dizer para a gente sobre essa manifestação que acontece nesse momento em Iranduba, região metropolitana de Manaus e a gente está acompanhando aí todos os estudantes que estão sem a rota cortou, exatamente o prefeito corta pagamento da rota universitária em Iranduba e aí os estudantes que usavam o ônibus para poder vir para a faculdade aqui em Manaus estão no prejuízo e nesse momento fazem aí uma manifestação em frente à prefeitura de Iranduba eu espero que ele recuie eu espero que o prefeito de Iranduba recuie e volte a pagar a rota porque é muito pouco esse dinheiro eu penso que esse dinheiro é muito pouco para ele cortar desse jeito não vai fazer tanta diferença assim não tem outras formas dele economizar dinheiro ele tem outras formas de economizar dinheiro não pode sacrificar a população não são 11 horas e 59 minutos vai já virar o relógio a gente continua falando do interior do estado dessa vez vai para Parintins Estadeu de Souza traz três notícias de Parintins e uma das notícias é que o acusado de ter matado aquela universitária lá na ilha diz que passou mal já mudou a versão da história quatro vezes e agora passou mal precisou de atendimento mas não se interessou em dar atendimento para a menina antes da menina morrer não se interessou em evitar a morte dessa universitária lá de Parintins não se interessou e tem mais moradora de rua desaparece em frente à cidade e a polícia suspeita que a mesma tenha sido empurrada por um homem é destaque de Parintins Estadeu de Souza fala do estúdio para a gente meio dia agora boa tarde para todo mundo Estadeu Alô Márcia Alô amigos do Agora Márcia ontem aconteceu o terceiro caso de morte por afogamento aqui em Parintins A vítima é esta jovem ela era moradora de rua e ela estava na orna de Parintins lavando uma roupa e de repente desapareceu os bombeiros começaram as buscas mas como é noite o local é muito profundo eles interromperam as buscas e voltaram agora pela manhã o problema é o seguinte a polícia também desconfia ou uma testemunha informou a polícia que um cidadão que vivia com ela perambulava com ela pela rua teria empurrado neste local que por sinal é de forte correnteza na tela do Agora a unidade do corpo de bombeiro de Parintins está à procura da jovem Adriana Corria Lima 27 anos que desapareceu ontem no final da tarde na orna de Parintins testemunhas disseram que a jovem estava lavando roupa quando desapareceu a polícia civil abriu um procedimento para apurar uma informação segundo a qual a jovem teria sido empurrada para dentro do rio numa área de forte correnteza vamos continuar com os destaques aqui de Parintins a delegada da mulher Alessandra Trigueiro já mandou para a unidade prisional de Parintins o Eric Tavares Silva este jovem acusado de ter morto o estudante Daniela Silas Figueiredo de 16 anos ele passou mal ontem e teria desmaiado foi levado às pressas para a emergência do hospital João Friconê e na volta já ficou aqui pelo presídio ele é vizinho agora da TV em Tempo SBT nós somos vizinhos do presídio aqui a reportagem está na tela do Agora depois de ser atendido na emergência do hospital João Friconê o jovem Eric Tavares da Silva de 18 anos acusado de ter morto o estudante Daniela Simas Figueiredo de 16 anos foi encaminhado para a unidade prisional de Parintins onde vai ficar à disposição da justiça e o nosso último destaque Márcia é a voz da comunidade veja como estão as ruas do bairro de São Vicente de Paulo coloca na tela pode abrir esse é o estado das ruas agora qual é a indignação dos moradores do bairro de São Vicente é o seguinte é que o programa de asfaltamento da prefeitura e do governo do estado passou bem do lado do bairro bem do lado do bairro como diz aqui os caboclos da floresta da ilharga do bairro e não entraram no bairro a reportagem está na tela do agora moradores do bairro São Vicente de Paulo na zona leste da cidade estão denunciando o estado de calamidade pública que se encontra nas ruas do bairro a revolta dos moradores é que o programa de asfaltamento de ruas em Parintins da prefeitura municipal e governo do estado passou ao lado do bairro mas não asfaltou nenhuma rua no São Vicente por esse os nossos destaques aqui da ilha Tupi da Marana do estúdio da TV em Tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa agora muito obrigada Tadeu de Souza a redação acaba de informar que o corpo da moradora de rua que foi jogado ali da beira do rio foi encontrado por volta de 11 horas da manhã pelo corpo de bombeiros a gente traz aí infelizmente essa péssima notícia que foi a morte de mais uma pessoa uma pessoa inocente que não tem nada a ver ali com problemas de criminalidade era moradora de rua estava lavando roupa e infelizmente foi assassinada porque se ela foi empurrada ela foi assassinada e a polícia vai investigar mais esse caso agora eu quero chamar a atenção para o caso lá de Parintins da rua a situação da rua ali da comunidade que o Tadeu de Souza traz a denúncia da comunidade de Parintins Tadeu de Souza trouxe ronda policial hoje no nosso programa e trouxe também a denúncia da comunidade direto lá da ilha direto de Parintins a situação é caótica é precária o maior colégio eleitoral do interior do estado é Parintins tem mais de 100 mil habitantes e a gente está acompanhando aqui a situação dessa rua dessa comunidade prefeito não sei não está aí não quer saber o que está acontecendo a gente está vendo aí uma situação periquitante como diz a minha avó periquitante a gente espera que o prefeito tome alguma providência e que resolva esse problema porque não dá para as pessoas em Parintins também passarem por isso Parintins todo mundo sabe onde fica é a ilha do Boi é conhecida internacionalmente não dá para estar desse jeito não 12 e 5 vamos lá vamos para Tapauá um homem suspeito foi preso suspeito de estuprar a enteada de 10 anos 10 anos os policiais do Distrito Integrado de Polícia Responsável por Tapauá efetuaram a prisão depois do corpo de delito confirmar os abusos o padrasto o padrasto 74º Distrito Integrado Distrito Interativo Delegacia Interativa lá do município de Tapauá 12 horas e 5 minutos quem foi que fez? Amei Chapiama vamos lá que amei Chapiama vai trazer os detalhes para a gente Mei? Pois é Márcia esse homem foi preso por policiais civis e militares da 64 DIP de Tapauá que fica a 449 quilômetros distantes aqui da capital ele foi preso depois do exame de corpo de delito confirmar os abusos a enteada de apenas 10 anos de idade a menina confessou a polícia que esses abusos eram praticados desde quando ela tinha 5 anos de idade e que eles aconteciam no momento em que a mãe dela saia para trabalhar durante as oitivas os investigadores descobriram que a irmã mais velha da menina que hoje tem 20 anos sofreu também esses abusos por esse homem quando ela ainda era mais nova a irmã mais velha confessou também os abusos e o homem foi preso ainda na casa onde ele morava com a mãe da vítima ele está preso na 64 DIP e foi indiciado por estupro de vulnerável e ficará à disposição da justiça eu volto com você Márcia obrigada meia e chapiama que presa a justiça de Tapauá é um doente macho desse né aí dá vontade de dar uns tapas não pode dizer isso né mas dá vontade de dar uns tapas na cara da pessoa dessa já tinha estuprado a outra enteada de 20 anos e agora estupra a de 10 anos que nojo de um cara desse né 12 horas e 7 tá aí ó não podemos mostrar o rosto dele mas não é pra preservar a imagem dele não não é pra preservar a imagem dele é pra preservar a imagem da criança porque se nós mostrarmos o rosto dele todo mundo vai saber que ela foi abusada sexualmente e é sigiloso qualquer ação qualquer crime contra menor é sigiloso que é justamente pra não trazer nenhum gravame pior ainda a essa criança 12 horas e 7 minutos a gente muda de assunto você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade fica ligado porque hoje é quinta-feira e hoje é dia da gente falar de agora consumidor agora consumidor no ar e hoje a gente vai conhecer a história de um engenheiro que comprou um apartamento num leilão só que ele pensava que o imóvel viria regular sem dívidas sem débitos só que a história foi outra e continua sendo outra o Bruno Fonseca foi lá conversar com ele e viu de perto essa história e traz pra gente na reportagem essa novela já dura aí há pelo menos quatro anos que o Eduardo vem enfrentando Eduardo é uma novela mesmo né o nome continua do proprietário antigo você já tentou mudar aí como é que está toda essa trajetória até agora é eu comprei esse apartamento no leilão né e hoje já depois desses quatro anos já consegui passar pro meu nome mas o condomínio ainda estou brigando com a Caixa Econômica Federal pra passar pro meu nome ainda está em poder da Caixa Econômica Federal porque quando a gente compra no leilão é todo o ônus que a Caixa tem que assumir ela não honrou com esse compromisso hoje você já foi na justiça conseguiu fazer o que já? na justiça eu já tem o processo está rolando e já deu uma parte ganha a minha pessoa com relação ao condomínio o apartamento já está no meu nome como eu logo quando eu comprei eu consegui fazer esse extremamente pro meu nome estou com documentação aqui o problema só é o condomínio eu estou problema no condomínio mas é o problema é com a Caixa Econômica Federal a gente estava conversando né Eduardo logo depois que ele arrematou o apartamento no leilão foi toda uma uma trajetória difícil porque a antiga proprietária ainda morava lá ainda teve que negociar pra mulher sair sendo que a Caixa Econômica dá todo o produto sem nenhuma restrição e teve todo esse problema né? teve todo esse problema na verdade esse apartamento quando eu comprei era pra minha mãe morar e eu tive essa dificuldade de tirar essa pessoa de lá eu passei um tempo também entrei com o processo pra ela poder sair mas graças a Deus nós resolvemos via conciliatórias não chegou a ir pra um julgamento o problema só foi com a Caixa Econômica eu também tentei resolver mas não consegui até hoje e agora doutor o que eu devo fazer? não, imagina você se ele ainda tivesse que constituir um advogado pra poder tirar a mulher de lá de dentro da casa é pra acabar, né? o cara quase compra um cavalo de Troia aí, um presente grego 12 horas e 10 minutos o doutor Jaime Benchal já está aqui conosco vai conversar com a gente pra tentar trazer aí uma luz no fim desse túnel já que é muito comum que é infelizmente com a economia do jeito que tá muitas pessoas compraram apartamentos em 2015 compraram apartamentos aí em 2014 não conseguiram pagar porque tudo ficou muito difícil e acabou se vendo nessa situação o que que ele tem que fazer? ele adquiriu um imóvel num leilão com dívidas e aí ele faz o que, doutor Jaime? primeiramente boa tarde, Márcia boa tarde meu amigo consumidor minha amiga consumidora queria agradecer a participação do nosso amigo Eduardo e é muito importante esse caso pra esclarecer o consumidor que muitos consumidores acham que a relação com o banco não é aplicável o código de defesa do consumidor e é assim tá lá no artigo 3º parágrafo 2º do código de defesa do consumidor que é perfeitamente aplicável o que que Eduardo tem que fazer aí? ele tem que entrar com uma ação de obrigação de fazer para forçar que o banco dê uma carta de quitação para ele para comprovar que está isento de qualquer ônus por que, Márcia? outra coisa que a gente tem que falar importante o leilão é uma modalidade de venda que o banco faz é como se fosse um supermercado uma loja de carros um operante colocando o produto ali na prateleira mas o banco coloca os imóveis nessa modalidade leilão como é que funciona? ele coloca um preço mínimo e aquele que der o maior lance arremata o bem no caso a questão foi um apartamento tem uma cláusula no edital tem o edital do leilão que tem as suas cláusulas e as suas regras e tem uma cláusula expressa lá no edital que toda e qualquer dívida seja ela de PTU seja ela de taxa de condomínio é de obrigação do banco até a venda conta de luz conta de água tudo? tem que ser sem ônus sem nada o comprador tem que pegar livre o imóvel e não foi o que aconteceu então ele vai ter que acionar judicialmente uma ação de obrigação de fazer inclusive pleitear uma indenização por dano moral devido toda a dor de cabeça que ele está passando aí toda a situação que ele está vivendo por causa disso agora é importante dizer que esses valores que são o valor que o engenheiro pagou Eduardo nesse imóvel ele vai ser a caixa econômica vai receber esse valor e ela precisa compensar essas dívidas ela precisa fazer o pagamento dessas dívidas inclusive devolver um saldo se for o caso para a mulher que viveu nesse apartamento porque ela perdeu o apartamento todo ela deve ter pago alguma coisa nesse apartamento desconta aquelas taxas multas juros e tudo e ela ainda pode rever algum valor de saldo não é isso doutor Jair? com certeza se o valor foi a mais que ela pagou ela tem um saldo para receber sim com certeza agora me tira uma outra dúvida aqui rapidamente um condomínio ele fica no nome do proprietário devia estar no nome da antiga proprietária o condomínio é a única dívida que parece que você pode piorar o bem de família é isso? só me tira essa dúvida porque eu não me lembro muito bem e ele acaba o gravame acaba recaindo sobre o imóvel então o condomínio ele não tem que executar a mulher em vez de ficar com essa dívida no imóvel como é que funciona isso? tanto o IPTU como a taxa de condomínio ele fica no imóvel pode executar o imóvel inclusive penhorar o imóvel por causa desse débito para pagar a dívida no caso o condomínio já sabia que tinha ido a leilão o imóvel então ele ficou até resolver a questão judicialmente para poder a caixa comprovar pagar e dar essa carta de quitação para o Eduardo então agora realmente é uma responsabilidade da caixa econômica é a caixa que precisa pegar esse dinheiro que o Eduardo pagou que o Eduardo comprou o imóvel e lá quitar com o condomínio do apartamento e quitar eventuais dívidas de IPTU porque a conta de água e luz fica na responsabilidade realmente da proprietária já era para ela a partir do momento que ela colocou a leilão já era para o imóvel estar sem qualquer ônus era para entregar para o Eduardo sem ônus está aqui Eduardo o imóvel pode usar pode dispor pode fazer o que quiser com ele então o Eduardo tem que entrar com uma ação uma ação de obrigação de fazer para que a caixa econômica pague essas dívidas de condomínio e eventuais danos morais porque obviamente que ele está passando por um constrangimento está sendo cobrado está vendo o imóvel que a mãe dele está morando agora com essa despesa e que o compromisso era realmente que ele não tivesse essa despesa agora é rápido de resolver porque é matéria de direito não precisa gerar prova nem nada está lá o edital comprova a dívida rapidinho resolve exatamente não tem nem audiência de instrução e julgamento exatamente o que já come bastante tempo o que é importante esclarecer também para o consumidor aquele que vai comprar de um terceiro imóvel não caia naquela que o preço está baixo e pague logo o imóvel vá importantíssimo o primeiro passo vá ao registro geral de imóveis e constate em que situação o imóvel está se não está hipotecado se não está penhorado se não está bloqueado judicialmente é importante saber inclusive se a pessoa que está vendendo é realmente o dono que vai constar lá na certidão do registro geral de imóveis aí qual é o cartório que tem que ir tem que pesquisar porque cada registro cada cartório de registro de imóveis é responsável por uma circunscrição da cidade é isso? exatamente vá no registro geral de imóveis onde englobe o bairro que você está comprando a casa está ótimo 12 horas e 16 minutos tem dica lá da associação de defesa do consumidor na tela coloca a primeira dica aí vamos ver qual é a dica um preço na prateleira outro no caixa no caso de divergência de preços para o mesmo produto entre os sistemas de informação de preços utilizados pelo estabelecimento o consumidor pagará o menor entre eles isso é muito comum né? sempre é comum às vezes até na prateleira tem um valor um maior e um menor o consumidor deve pagar o menor preço está aí na lei 10.962 é lei tem que pagar sempre o menor preço eu já peguei troco viu minha gente fiz questão de pegar troco era um real e pouco eu não sou chata não eu sou uma pessoa que eu busco pelos meus direitos cheguei lá não está menor me pagou mais vou querer o menor deixa a Vanessa está antipática ai 12 horas e 17 minutos muito obrigada doutor Jaime eu que agradeço mande suas dúvidas não deixe de mandar que nós tiraremos aqui suas dúvidas a gente vai para o intervalo daqui a pouco a gente volta a gente vai para o intervalo a gente vai para o intervalo daqui a pouco a gente vai para o intervalo a gente vai para o intervalo